Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que institui em Santa Catarina o programa Escola do Professor. A iniciativa faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, com a intenção de promover no Estado um ambiente escolar seguro e acolhedor. O objetivo da proposta é promover o bem-estar emocional, a saúde mental e psicológica dos professores da Rede Pública de Ensino. O programa atuará por meio da formação continuada dos profissionais e do fornecimento de capacitação técnica para a atuação docente. A contribuição é direta, porque o exemplo que nós colhemos lá em Medellín é um exemplo que leva o bem-estar ao professor, mas, ao mesmo tempo, permite com que o professor possa aprimorar os seus conhecimentos, ao tempo em que, paralelo a isso, ele tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicopedagogo, até mesmo um acompanhamento jurídico. Adaptamos a realidade de Santa Catarina e eu vejo que esse é um projeto muito bacana, porque ele vai preparar o professor também para o enfrentamento de situações dessa natureza, que possam ser vivenciadas no dia a dia, na atividade escolar, na relação do professor com o aluno. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei complementar de autoria do Governo do Estado, que concede gratificação de atividade técnica aos professores da Fundação Catarinense de Educação Especial. A gratificação será concedida aos professores lotados na Fundação, nas funções de diretor, responsável pelo apoio pedagógico e secretário, com formação em pedagogia. Receberão os bônus os titulares de cargos lotados na diretoria de pesquisa, ensino e extensão da Fundação. Ele é de extrema importância, a gente tem que agradecer a toda a movimentação que os deputados fizeram nos auxiliando para tramitar isso hoje. Foi constatado um pagamento ilegal na folha desses servidores e ele ia ser retirado. Agora a gente traz a legalidade, dando a garantia e a segurança do pagamento que está sendo feito e ele continua agora reconhecido por lei. A aprovação desse projeto hoje representa o compromisso do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa com os professores. Por quê? Em dezembro de 22, foi implementado na folha dos professores da Educação Especial o adicional de atividade técnica. Esse adicional de atividade técnica, porém, não tinha amparo em lei. Tudo o que a administração pública faz tem que estar autorizado em lei, principalmente pagamento, remuneração. A Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento aprovou em reunião extraordinária o projeto de lei que regulamenta a sinalização e circulação de máquinas agrícolas em rodovias estaduais localizadas em áreas de produção agrícola. Conforme o texto, essas áreas devem ser sinalizadas com placas de alerta, informando a presença de cruzamentos e de trânsito de maquinário agrícola. Já com relação aos tratores, eles devem possuir sinalização visível para quem trafega na via, além de transitar com um veículo de escolta também sinalizado. O projeto é de autoria do deputado Altair Silva e é fruto de demandas trazidas pelos produtores rurais durante uma série de audiências públicas realizadas em diversos municípios do Estado. O relator do projeto no colegiado foi o deputado Antídio Lunelli. Nós temos muitos produtores que são pequenos produtores em Santa Catarina e o que nós questionamos aqui, aprovamos, para que eles tenham condições de também andar em cima das pistas porque nós temos aí uma lei que vem defendendo que eles teriam que ter transporte, ser transportado em cima de carretas e nem todos têm condições para isso. Então, através de sinalização e tal, nós aprovamos que em Santa Catarina as máquinas agrícolas possam caminhar, possam ser conduzidas pelas vias do Estado de Santa Catarina sem ter necessidade de transportarem alguma carreta. Os deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento aprovaram um projeto de lei que determina a disponibilização de portarias de entrada prioritárias para pessoas com deficiência em eventos realizados no Estado. A proposta é de autoria do deputado Camilo Martins. Em todos os eventos culturais aqui no Estado de Santa Catarina, eles possam ter acesso de forma prioritária. Ou seja, essas pessoas não ficam em fila, têm um acesso mais confortável, que muitas vezes um cadeirante vai com uma pessoa levando ele. Então, facilitar que essas pessoas tenham a sua inclusão de forma mais rápida. Ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado um projeto de lei que institui a política de saneamento ecológico rural e pequenas coletividades no Estado. A iniciativa é de autoria do deputado Marquito e teve como relator o deputado Pepe Colasso. Projeto importante de proteção ambiental, principalmente de proteção aos nossos rios nascentes, de conscientização também da população e de exploração também de todo o saneamento básico no nosso Estado, que é um Estado ainda muito precário na questão de investimento e saneamento básico. São poucas as cidades que investem num assunto tão importante, um assunto de saúde pública. O presidente do Inmetro, o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, participou da reunião da Comissão de Economia do Parlamento. Alexandre Sorato falou sobre o trabalho de fiscalização realizado pelos funcionários do órgão. Peixe congelado com peso abaixo do indicado no pacote e rolos de toalha ou papel higiênico com metragem inferior ao prometido na embalagem estão entre as fraudes já identificadas. Quando a gente já vai para um pescado congelado, por exemplo, os erros estão sendo bem expressivos, erros de 30%, 40%. Alguns produtos institucionais também, produtos que são adquiridos por órgãos de governo, até mesmo pela Assembleia, como por exemplo o papel toalha interfolhado, o rolão de papel higiênico, nós vemos encontrando verdadeiras fraudes metrológicas em produtos que são comprados mediante licitação, mas só que na hora de entregar o produto, o fornecedor acaba entregando o produto com uma quantidade muito menor do que indica na embalagem. O Inmetro faz um papel fundamental no estado de Santa Catarina, eles até têm uma frase que eu anotei aqui, é comércio justo e concorrência leal. E precisa realmente essa fiscalização, esse acompanhamento, a prevenção. E tem pontos positivos, como por exemplo as bombas de gasolina, quase 100% delas inspecionadas no nosso estado, mas tem pontos preocupantes e essa iniciativa do governo do estado, do governador, fazendo com que os próprios produtos adquiridos pelo estado sejam fiscalizados pelo Inmetro. São mais de 2 mil produtos e já foi encontrado fraudes e erros, cerca de 40% de erro naquilo que foi entregue. Foi aprovado por unanimidade, durante reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, um projeto de lei que institui a Rota da Pesca Artesanal e Esportiva do Oeste de Santa Catarina. Essa modalidade de pescaria é realizada por mão de obra familiar e utiliza métodos menos agressivos ao meio ambiente. A proposta de autoria do deputado Altair Silva e relatado pelo deputado Marquito, segue agora para tramitação na Comissão de Pesca e Aquicultura. O grande benefício de uma constituição de uma rota turística é dar holofote e colocar luz sobre aquele circuito. O tema é muito interessante, que é a pesca artesanal na região do Oeste, então é realizada por pescadores familiares, dos seus espaços ali constituídos, através de açudes, através dos próprios rios da região. Então, é um momento de também mostrar para o Estado de Santa Catarina que nós temos uma rota turística voltada para essa atividade da pesca artesanal. Os deputados da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovaram um projeto de lei que busca proibir em Santa Catarina a circulação e a utilização de veículos de tração animal, como carroças, fazendo o transporte de mercadorias. Entre as exceções, estão cavalgadas tradicionalistas e passeios de charrete. A proposta é de autoria do deputado Márcio Machado e teve como relator na comissão o deputado Fabiano da Luz. Primeiro, da forma como o projeto veio, ele proibiria qualquer circulação de animais nos perímetros urbanos da cidade. Nós sabemos que isso não é possível porque existem cavalgadas, existem eventos, existem pessoas que ainda utilizam do animal como meio de transporte. Então, nós fomos discutindo a lei, acho que esse é o grande ganho que o parlamento proporciona à sociedade, que é justamente discutindo os prós e contras desse projeto e no final ele ficou limitado a somente a proibição do animal puxando peso, ou seja, o animal puxando carroça, carregando peso, fazendo transporte de mercadorias, o que acaba atrapalhando também na cidade o próprio desenvolvimento do fluxo do transporte. Os deputados da Comissão de Saúde aprovaram dois projetos de lei que tratam da criação em Santa Catarina de políticas intersetoriais de plantas medicinais e fitoterápicos e de práticas integrativas e complementares em saúde. O autor das propostas é o deputado Padre Pedro Baldiceira. O presidente do colegiado, o deputado Neu de Sareta, falou sobre as iniciativas. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece essas práticas integrativas, as plantas medicinais como formas curativas de saúde e nós termos aqui no Estado também a política intersetorial que vai estabelecer e regulamentar também as normas da aplicação e do fortalecimento dos chamados PICs, práticas integrativas complementares, é muito importante. Esses dois projetos, na verdade são dois projetos semelhantes, fortalecem a questão das práticas integrativas complementares, fortalecem também a questão das práticas integrativas e das plantas medicinais. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto